Faz um ano da morte do estudante João Pedro Mato, de 14 anos. Ele foi baleado dentro de uma casa durante uma operação conjunta das Polícias Federal e Civil no Complexo do Salgueiro. Parentes e amigos fizeram hoje um protesto cobrando respostas. Até hoje, o caso não foi solucionado e os responsáveis pela morte do jovem não foram punidos. Veja na reportagem de Caio Alex. Rodou. A dor da perda, que a gente não pode viver o nosso luto, a gente tem que partir para a luta. Como eu estou aqui hoje, um ano, e era o momento que eu poderia estar na minha casa, reservada com a minha família, e tenho que estar nessa luta por justiça. Na Praça de Itaúna, em São Gonçalo, familiares e amigos realizaram uma manifestação. Os pais e essas pessoas vestiam camisas com a foto do João Pedro. Uma falta muito grande, a ausência dele é muito grande. Muita saudade. Esse varal foi colocado aqui na Praça de Itaúna justamente para lembrar o que aconteceu com o João Pedro e também com outras crianças vítimas da violência no estado do Rio de Janeiro. O ato serviu para alertar as autoridades. A morte do estudante João Pedro Matos completou um ano sem a família dele ter qualquer tipo de resposta. São 365 dias buscando por essa resposta que até hoje não foi dada. 365 dias sem o meu filho e nessa angústia por justiça. Na casa onde João Pedro foi morto, ainda estão as marcas da violência. Os vidros da janela da sala estão estilhaçados. No imóvel, dezenas de buracos de tiros em vários cômodos. Todos foram cobertos com massa, mas as paredes não foram pintadas. A memória do que aconteceu ainda está viva para toda a família. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, a ONG Rio de Paz, em parceria com a plataforma de petições online Change.org, fizeram uma homenagem a um adolescente. Uma faixa de 10 metros foi estendida no local. Nenhuma operação policial justifica a morte de uma criança. Desde a morte do menino João Pedro, outras 11 crianças morreram de forma violenta, vítimas de bala perdida no estado do Rio de Janeiro. Isso tem que parar. Isso tem que ter um basta. A sociedade e o poder público precisam revisar a sua política de segurança pública. João Pedro foi morto durante uma operação conjunta das polícias federal e civil no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Um ano depois do crime, os três policiais investigados seguem soltos e trabalhando normalmente. Em outubro, foi feita uma perícia pela Delegacia de Homicídios e por um especialista contratado pelo Ministério Público. Nenhum dos dois documentos foi concluído até hoje. Na época, o laudo cadavérico mostrou que João Pedro foi atingido por um disparo nas costas. O projétil que o atingiu ficou alojado no corpo e tem o calibre 5.56, o mesmo usado pelos policiais civis. As armas, apreendidas ao longo do inquérito, foram encaminhadas para a Polícia Civil de São Paulo para que fosse feita uma contraprova dos exames de balística. Mas o resultado foi o mesmo da Polícia Civil daqui do Rio. Inconclusivo. Ou seja, não foi possível saber se o tiro partiu da arma dos policiais. Depois disso, nenhuma nova testemunha foi ouvida. E não foi pedida qualquer medida cautelar como quebra de sigilo. Eu acho sim que está acontecendo o corporativismo, porque por ser um caso onde a polícia é envolvida, eles demoram mais a resolver. Não vamos desistir nunca. A memória do meu filho, ela não vai ser apagada. Enquanto eu estiver aqui vivo, nessa terra, eu vou lutar por justiça, pela vida do João Pedro, e memória do João Pedro. Primeiro, o João Pedro não vai cair no esquecimento, porque João Pedro era um jovem, com sonhos, com projeto, com futuro brilhante. E aqueles que eram para defender a vida do João Pedro, o Estado, seifou a vida do meu filho.